Música Bem-vindos a Space. Este mês vamos falar de motores de foguetões, máquinas que combinam força e precisão para que satélites e astronautas cheguem de forma segura ao espaço. Nas primeiras notícias que marcam a atualidade do Universo. Música O Philae acabou de despertar, mas prepara já o início de experiências científicas sobre o cometa onde aterrou no passado mês de novembro. Música No Chile arrancou a construção do maior telescópio óptico de sempre, o gigante de Magalhães, que abre novos horizontes no campo da observação espacial. Música O novo satélite Sentinel-2A é colocado em órbita este mês. As câmaras que possui permitem tirar fotografias detalhadas de florestas e campos agrícolas. Música Vamos agora ver como se constroem as máquinas que chegam ao espaço. Música Um foguetão pode demorar anos a ser construído. Um lançamento leva apenas alguns segundos, mas é um momento que pode parecer uma eternidade. Música É necessária muita energia para vencer a gravidade terrestre e atingir o espaço. A questão está na força dos motores e na forma como são alimentados. No caso do foguetão Ariane 5, combustível em estado líquido e sólido. Música 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nesse momento acionamos a bomba que manda o hidrogênio e o oxigênio para a câmara de combustão do motor Vulcã que é o primeiro a disparar. Assim que se confirma que está a funcionar corretamente ao fim de cerca de 5 segundos, ligam-se os dois propulsores movidos a combustível sólido e o foguetão descola. Num canto remoto de uma floresta na Normandia, em França, perto de Vernon, fabricam-se motores de foguetões. Estamos no complexo da Snegma. É na torre de testes que os aparelhos ganham vida pela primeira vez. Música Os motores são testados, mal saem da produção. Dura umas centenas de segundos. Música A segunda vez que os ligamos é na rampa de lançamento. Há três motores que são construídos neste local. O Vulcã 2, utilizado no corpo principal do Ariane 5, o HM7B, que integra a parte superior e o Vinci, que ainda está em fase de desenvolvimento. Todos funcionam sob o princípio da impulsão gerada pela aceleração de gás. A coluna vertebral de um motor criogénico é a câmara de combustão, à qual se segue a embocadura onde os gases se aceleram para criar a propulsão. O último componente essencial do motor é a junta. É ela que liga o motor ao foguetão, sustentando a força da impulsão e permitindo a orientação do motor. Vários componentes são produzidos noutras partes da Europa para depois serem montados aqui. Mas os elementos vitais como a bomba de combustível, por exemplo, são feitos nesta fábrica. Um processo que é cuidadosamente supervisionado. Aqui na fábrica de Senegma, em Vernon, fazemos peças como esta que faz parte da bomba que injeta hidrogênio para o motor vulcã do Ariane 6. Temos uma linha de produção composta por máquinas capazes de fabricar componentes com uma precisão à escala do micron. Mesmo assim, são máquinas que têm de ter a capacidade de se ajustar a outros critérios de fabrico, caso seja necessário. O Ariane 5 vai dar lugar ao 6, criado justamente para ser mais flexível. O novo foguetão estará disponível em duas versões, com dois ou quatro propulsores capazes de transportar uma carga de 5 ou 10 toneladas. O Ariane 6 é a sequência lógica do Ariane 5. A diferença principal é que o custo de transportar um quilo para o espaço vai reduzir-se à metade. Nós estamos a utilizar tecnologias que já foram desenvolvidas ou que estão prestes a ser o Ariane 5. Vamos usar o mesmo motor do Ariane 5, mas com algumas melhorias. O princípio é o mesmo. Vamos utilizar o propulsor que vai integrar o lançador Vega no futuro. Ou seja, criamos pontos comuns entre os diferentes sistemas. A impulsão consome 135 toneladas de combustível, um débito de 300 quilos por segundo. Ou seja, em cada segundo gasta-se o equivalente a duas banheiras. Cada viagem começa assim. O entusiasmo é enorme. As pessoas sentem-se emocionadas, trabalharam muito para aquele momento e de repente o foguetão de escola é muito mais do que tecnologia. É emocionante ver como tudo aquilo funciona. é uma emoção para ver que isso funciona. Passamos agora à nossa rubrica Academia de Astronautas. o alemão o alemão Alexander Gerst vai explicar-nos como é reentrar na atmosfera terrestre. É como uma viagem na montanha-russa, a melhor que se possa imaginar. Para entrar em segurança na atmosfera, é preciso dividir a nave em três partes diferentes. O sistema vai desfazendo a nave violentamente. Quando começamos a entrar na atmosfera, vemos tudo arder, incluindo a parte onde nos encontramos. Há pequenos bocados de nave que se desintegram, que derretem mesmo e que se desfazem em alta velocidade. e se desfazem e se desfazem e se desfazem no plasma rodo. Somos empurrados para trás. É difícil respirar. A língua parece que vai descer pela garganta abaixo. É um momento muito difícil. Quando o paraquedas é acionado, temos cerca de dez minutos para nos prepararmos para a aterragem, o que também é duro. É como se fosse um pequeno acidente de carro. um acidente de carro. Olá, é um acidente. Estamos chegando ao fim. O próximo episódio será dedicado às ondas gravitacional. Até lá.